Falar da tragédia de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, porque já há informações sobre problemas de abastecimento de água na região. Daniel Lian volta aqui para falar com a gente. Daniel, como que está essa situação por aí? Existe essa reclamação mesmo da população? Elisângela existe sim, especialmente numa das áreas, se não a área mais crítica atingida aí pelas chuvas, que é exatamente a Barra do Saí, onde está até o Instituto Verde Escola abrigando os desalojados, os desabrigados, e estão sendo servidas essas regiões apenas por caminhões pipa. Então, é uma situação bastante complicada em relação ao abastecimento de água. E nós vamos conversar agora com o publicitário Álvaro Leopoldo e Silva, que possui uma propriedade na Barra do Saí, e vai nos contar como está a situação. São Álvaro, bom dia. Como é que está a situação? E eu gostaria de saber como funciona a rede de água e esgoto na região. Bom dia, Vitor, Daniel, Elisângela. Daniel, na verdade, é uma captação de água totalmente informal. E eu estou falando, onde eu tenho algum conhecimento, da área da Barra do Saí, Vila Saí, a Baleia, enfim. Nunca houve fornecimento de água oficial, nem pelo governo, prefeitura, nem pela Sabesp, o que é uma coisa muito curiosa, porque na Barra do Saí, na Baleia, nós temos situações de tratamento de esgoto. Então, existem algumas cidades que não têm esgoto, e lá nós temos em nossas casas, na Vila Saí, os moradores, inclusive, fizeram parteria com a Sabesp, alguns anos atrás, instalamos uma estação de tratamento de esgoto na Vila Saí, e alguns anos depois, uma estação de tratamento de esgoto enorme, ali na estrada, no lado esquerdo, entre a Barra do Saí e a Baleia. Mas nós não temos fornecimento de água, né? E não é nem uma questão de achar culpados, é uma questão de informar melhor o governador Tarcísio, que está fazendo um trabalho espetacular, admirável, acho que nunca visto, inclusive, ali, mas de vez em quando eu vejo ele informando que a Sabesp reestabeleceu o fornecimento de água. Realmente pode ter acontecido isso em alguns locais onde a Sabesp fornece, acho que Juqueí tem fornecimento de água da Sabesp, por exemplo. Então, como funciona a água naquela região? Nós temos quatro, cinco, seis, eu diria que heróis, que instalam encanamentos no alto dos morros e captam água para essa região do Saí, da Baleia, e sempre incluindo a Vila Saí. E qual a nossa grande preocupação hoje? Que dentro do Saí, onde nós estamos, nós temos a escola, nós temos a creche, nós tínhamos o antigo posto de saúde ali, o próprio Verde Escola, que é uma instituição que também tem feito um trabalho magnífico, e todos estão sem água e ninguém fala nada. O problema da contaminação que pode gerar isso daqui a pouco vai ser enorme, ninguém está percebendo que não existe água. Essas pessoas que eu chamo de heróis, que cuidam dessas... que a gente não pode chamar de empresas, eles têm uma empreitada particular para captar água para toda essa população, e eles estão desesperados, né? Coletando dinheiro para que a gente volte a fornecer água para a população que ainda ficou com as casas em pé, para as escolas, para o próprio Verde Escola, para a creche do Saí e para os moradores em geral. E o governo... Até agora, acho que a gente se atentou que ali nós não temos fornecimento de água da Sabesp. Temos esgoto e não temos água. É muito estranha essa situação. A gente já volta a conversar. Álvaro, peço que você aguarde um instantinho só para a gente poder liberar o Lian. Ele vai ter que se deslocar, mas antes ele tem uma informação importante para a gente, também falando sobre a questão do abastecimento. Lá em São Sebastião, já tem relatos de falta de leite e de alimentos para crianças, né, Lian? Reclamação de mães, né? Isso, reclamação de algumas mães em relação a leites especiais, né? Até a doação de leites comuns está acontecendo, os donativos estão chegando em grande número, mas os leites especiais que possuem maior número de nutrientes. Então, é preciso que, caso as pessoas consigam, durante esses donativos que estão sendo destinados aqui para o litoral norte, que esses leites especiais com maior número de nutrientes sejam também encaminhados para cá. Esta é uma reclamação das mães, porque há exatamente leites específicos que precisam ser trazidos para cá para esse abastecimento das famílias que estão desalojadas e desabrigadas. Perfeito. A gente colocou na tela, inclusive, mais uma vez, para quem está nos assistindo, os endereços para onde podem ser enviadas as doações, tanto aqui em São Paulo como lá em São Sebastião. São vários os pontos de coleta. Aqui em São Paulo, Rua José Maria Lisboa, 1397 nos Jardins, Rua Professor Teutônio Monteiro de Barros Filho, 416 no Butantã, e Rua dos Pinheiros, 972 em Pinheiros. Lá em São Sebastião, a entrega é no endereço Rua Benedito Isidoro de Moraes, 166 em Juqueí. Daniel Leão, obrigado mais uma vez, Leão, pelas informações, bom trabalho por aí. A gente retoma agora o contato com o Álvaro Leopoldo, que está falando para a gente sobre a situação e o problema especificamente do abastecimento de água. Os moradores de São Sebastião têm sofrido com o abastecimento de água, e o Álvaro está aqui com a gente relatando. Você tem pergunta, né, Elissa? Isso, Álvaro. No momento da tragédia, você estava aí na região, você chegou a ver alguma cena muito impactante, eu sei que você está em São Paulo, mas no momento você sempre, né, visita a região, você estava lá ou algum familiar seu? Estava sim, eu desejo, estava com irmãs, sobrinhas, com a minha mulher. Olha, foi uma chuva colossal, era uma chuva assim, jamais, nunca vi nada aparecendo, né? Eu tenho uma, minha rua é uma rua longe do morro, absolutamente nunca aconteceu nada, e a água chegou no teto dos carros que, não sei, perdão, no painel dos carros que estavam estacionados na frente, tá? O barulho era tão grande que, o movimento dos morros, os desabamentos, nós ouvíamos, mas achávamos que era trevão. Nós só fomos ter a noção da realidade por volta de sete horas da manhã, quando eu saí para ver o que tinha acontecido, e a gente olhava em volta e via todos os morros, não só o da Vila Saí, mas todos os morros com rasgos de terra e lama, né? E aí começamos a receber notícias de corpos chegando a todo momento no verde escola, né? E no primeiro momento foi aquele impacto que só a comunidade, a SABES, que é a Associação Amigos da Barra do Saí, estavam agindo para prestar qualquer tipo de socorro, o verde escola sempre pronto, mas as autoridades que estavam ali começaram a intervir após a visita do governador Tarcísio, e que foi rápido, né? Do próprio Lula, quer dizer, mas eu, nós, de alguma maneira, eu tenho duas sobrinhas psicólogas que estavam lá, foram direto para a primeira escola, para prestar ajuda, Minhas irmãs, mulheres, foram para a creche do Saí, e eu fiquei junto com outras pessoas, já imediatamente captando recursos para as SABES, para que ajudasse a população das famílias, das pessoas que trabalham ali na Barra do Saí, e também já para arrecadar recursos para a água do Saí, porque imediatamente a gente percebeu que não tinha água lá. Mas eu não fui ao local do impacto, apesar de ser perto, porque eu era muito mais útil fazendo esse trabalho junto à arrecadação de recursos, a gente soube fazer uma divisão muito rápida, de onde cada um realmente conseguiria, conseguiria prestar ajuda à comunidade. Como é que você voltou de lá, Álvaro? Eu voltei anteontem de manhã por absolutamente falta de higiene, porque acabou, eu não tinha mais uma gota d'água em casa, e a partir dali não tinha sentido a gente ficar concorrendo por água com a população local. Seria completamente injusto, então era melhor a gente continuar o trabalho aqui de São Paulo. Eu voltei por Boiçucanga, a Praia Preta ainda não estava aberta, e foi uma viagem tranquila, de novo, impressionante o trabalho que foi feito pelo DR, todo mundo que trabalhou ali. Tem uma área de muito risco ainda em Toc Toc, porque tem uma cachoeira que ficou totalmente aberta, e ela deságua praticamente em cima da estrada. Então, se tiver alguma chuva muito forte, pode ter problema grave aí. Mas agora abriu para o lado da Praia Preta, então isso melhorou muito. Já soube de pessoas que saíram de lá e levaram duas horas, duas horas e pouco para chegar em São Paulo. O Álvaro, é importante falar também da solidariedade, das cenas que você viu, de pessoas ajudando, você também ali se esforçando para ajudar como podia, e ver toda essa corrente do bem de extrema relevância para todos nós, e que ela aumente ainda mais. Elisângela, estou com um ponto que até fico arrepiado, porque realmente, e foi uma coisa muito natural, né? Grande parte dos veranistas da Barra do Saia que tem casas ali estão abrigando pessoas em suas casas. Na minha casa mesmo, eu tenho uma família que está morrendo lá, e isso, assim, eu diria que a grande maioria das pessoas conseguem fazer isso. Porque a gente tem um problema muito grave, porque a gente oferece a casa, mas a gente não tem água para isso. Mas, de qualquer maneira, esse abrigo ainda é melhor do que eles ficarem com muitas famílias abrigadas em escolas, na sede da SABs, outras que a gente nem sabe como estão abrigadas. Então, melhor ficar ali, sem água, do que não ter onde ficar. A SABs teve uma atitude também, alguns dias atrás, nós procuramos as pousadas da Barra do Saia, com argumentos que nós achamos que nos passam dois, três meses, não haverão turistas ali. E a SABs estava disposta a tentar participar junto com as pousadas para abrigar esses moradores. Mas ontem eu soube que houve uma reunião do governo com todas as pousadas da região, parece que foi em Tamburi, e que o governo está assumindo esse papel de conversar com as pousadas e viabilizar o pagamento para as pousadas por intermédio de bancos, indústrias, que o próprio governo já está conversando. É muito importante falar do Verde Escola, como o Verde Escola é uma instituição conhecida, idônea, que tem compliance à quantidade de recursos em dinheiro e em material que eles têm recebido enorme, feito um esforço monumental, porque eles não são uma empresa de logística, não são uma empresa acostumada a lidar com uma tragédia como essa, e aos poucos eles realmente têm mantido uma performance profissional muito impressionante. Ok, ouvimos aqui o Álvaro Leopoldo Silva, que é publicitário, tem casa em São Sebastião, estava lá no final de semana passada quando aconteceu a tragédia e trouxe esse depoimento, esse relato para a gente aqui no Jornal da Manhã. Obrigado mais uma vez, Álvaro. Bom dia, bom final de semana por aí. Muito obrigado. Bom dia para vocês.